Presidente Lewandowski, não pretendo, nesta histórica sessão, moderar a linguagem ou asfixiar o que penso. Não vou reprimir a indignação que me consome. Canalha! 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 Assim, Tancredo Neves apostrofou Moura Andrade, que declarou vaga a presidência com Jango ainda em território nacional, consumando assim o golpe de 64. Duvido que um só de nós esteja convencido de que a presidente Dilma deva ser impedida por ter cometido crimes. Não são as pedaladas ou a tal irresponsabilidade fiscal que as comungam. O próprio relator da peça acusatória praticou-as, alarga só, que lá em Minas não havia um providencial e desfrutável Eduardo Cunha e nem um centrão querendo sangue, salivando por sinecuras e pichulecos. A inocência do relator é a mesma de Moura Andrade declarando vaga a presidência. Ah, as palavras de Tancredo coçam-me a garganta. Este Senado está prestes a repetir a ignomínia de março de 64. O que se pretende? Que daqui a alguns anos se declare nula esta sessão, como declaramos nula a sessão que tirou o mandato de Goulart e peçamos desculpa à filha e aos netos de Dilma? Tudo bem. Se mesmo sem culpa esta Casa condenar a presidente, que cada um esteja consciente do que há por vir. Que ninguém depois alegue ignorância ou se diga trapaceado, porque as intenções do vice que quer ser titular são claras, são solares. Vejam só alguns casos exemplares. Desvincular o reajuste das aposentadorias e pensões do aumento do salário mínimo. Será a destruição do maior instrumento de distribuição de renda do país, que é a Previdência Social. Se pensões e aposentadorias não mais acompanham o aumento do salário mínimo, vai ser um massacre contra mais de 20 milhões de brasileiros. Para quê? Para pagar os juros da dívida. Os juros que são hoje o maior instrumento de concentração de renda do país. Rever direitos e garantias sociais acumulados ao longo dos últimos 80 anos. Especialmente direitos e garantias previstos na CLT. Impor como pedra de toque dessa revisão o negociado sobre o legislado, senador Paim. Eliminar tímidas conquistas na área da igualdade de gênero. Congelar por inacreditáveis 20 anos as despesas correntes e de investimento da União, excetuando-se as despesas financeiras com o serviço da dívida pública. Ou seja, congelar por duas décadas as despesas com a saúde, educação, segurança pública, saneamento, infraestrutura, habitação. Mas garantir o pagamento dos juros. É como proibir por 20 anos, que por 20 anos nasçam crianças, que jovens tenham acesso a escolas, que os brasileiros envelheçam ou fiquem doentes e assim por diante. É espantoso que algum ser humano tenha um dia concebido tamanha barbaridade. E mais espantoso ainda que algum ser humano, senador ou senadora do Brasil, possam aprovar isso. Privatização em regra e alienação radical de todo o patrimônio energético, mineral, florestal, agrário, territorial, hídrico, fabril, tecnológico e aéreo do Brasil. Depois da entrega do pré-sal, da venda de terras para os estrangeiros, querem entregar até mesmo o aquífero Guarani, a maior reserva de água potável do planeta. O desmatamento do país, o esquartejamento de nossa soberania e a submissão aos interesses geopolíticos globais, gritam, berram, expõem-se à vista de todos. Tudo bem, se as senhoras e os senhores concordam com a redução do Brasil a um medíocre Estado associado, outro, Porto Rico, que se sintam servidos, não será a primeira vez que os abutres e os corvos caem sobre o nosso país, retalhando, estraçalhando, sugando, esta combinação explosiva de entreguismo com medidas contra os aposentados, os assalariados, os mais pobres, contra direitos e conquistas populares, alimentam as contradições de classe, em consequência, a luta de classes. As senhoras e os senhores estão preparados para a guerra civil? Não, entrinxere-se então, porque o conflito será inevitável. O povo brasileiro, que provou por alguns anos o gosto da emergência social, não retornará submissamente à senzala. Os dias de hoje, esses infelizes dias, lembram-me outros dias também dramáticos e decisivos. Os dias de agosto de 64 e de 54. Assim, leio trechos da carta Testamento de Vargas, porque nela se reproduzem os dramas de agora. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam-me, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os mais humildes. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam ódios. Cris quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço, em holocausto, a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis a minha alma sofrendo a vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada da resistência. Esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço de seu resgate. Lutei contra a espolhação do Brasil. Lutei contra a espolhação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Senadores, razão, alma e coração. Não ao impeachment. Um governo de aliança e entendimento nacional. O plebiscito e nova eleição. Que não mandem no Brasil os embaixadores de países poderosos que não mandem no Brasil os banqueiros os seus interesses de lucros cada vez mais fantásticos. Razão, alma e coração. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. o mundo. ou uma das suas organizações ou uma das suas organizações. Mas o dinheiro nunca vai para o país. O dinheiro não vai para o país. O lugar, o dinheiro vai para as nossas corporações para construir infraestrutura projetos no país. Power plantas, industrial parks, ports. Coisas que beneficiam algumas pessoas ricas no país, em addition a nossas corporações. mas realmente não ajudam a maioria das pessoas em todo. Mas, essas pessoas, o todo o país está mantendo uma grande renda. É uma grande renda que eles não podem pagar. E isso é parte do plano. Eles não podem pagar. E então, em algum momento, nós, nós, vamos para eles e dizer, listen, você perdeu muito dinheiro, você não pode pagar suas rendas, então, venda o óleo real cheapo para as empresas de óleo. Permita-nos para construir uma base militares em seu país ou enviar troupes de apoio para algum lugar no mundo como Iraque ou votar com a próxima U.N. to have their electric utility company privatized e a water e sewage system privatized e sold to U.S. corporações ou outras multinacional corporações. Então, isso é um todo musrooming e é tão tipico da maneira que o IMF e o World Bank trabalham. Você coloca um país em uma grande renda e não pode pagar e você oferece a re-finance essa renda e você pagá mais mais interesse. E você demand isso quid pro quo, que você chama condicionality or good que foi elecione em irãn. Ele considera a hope for democracia no mundo e e e todo mundo. Ele era o time magazine o e ele foi um agente, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. E Kermit foi com alguns milhares de dólares e foi muito, muito eficaz e eficaz. E em um pouco tempo, ele conseguiu conseguir o Mossadegh overthrown e trouxe o Shah Varane para reabrir ele, que sempre foi favorável para o OIL. E foi extremamente eficaz. Então, aqui nos Estados Unidos, em Washington, pessoas olham e disseram, Uau, isso foi fácil e legal. Então, isso estabeleceu um novo modo de manipular países, de criar um empate. O único problema com o Roosevelt foi que ele era um agente de cartão-carregado, e se fossem acreditados, as ramificações poderiam ser bastante sérias. Então, muito rapidamente, naquele momento, a decisão foi feita para usar consultas privadas, para canalizar o dinheiro através do Banco do Brasil, ou da IMF, ou uma das outras agências, para chamar pessoas como eu, que trabalham para empresas privadas, para que se acreditamos, não haveria ramificações governamentais. Quando Arbenz se tornou presidente de Guatemala, o país estava muito mais sob a voz da Unidade Fruit Company, as grandes corporações internacionais. E Arbenz se tornou um ticket que disse, que queriam dar o dinheiro para as pessoas, e quando ele tomou o poder, ele estava implementando políticas que fariam exatamente isso, dar o dinheiro para as pessoas. A Unidade Fruit não gostou muito disso, e então eles criaram uma organização pública e lançaram uma grande campanha na Unidade, para convencer os Estados Unidos, os cidadãos dos Estados Unidos, a pressão dos Estados Unidos, e a congressos dos Estados Unidos, que Arbenz era um soviético de um empate, e que se nós permitimos ele ficar em poder, os soviéticos teriam um footholdo em este hemisfério. E nesse momento em que era um grande medo de todos, o terror da Red, o terror da Comunista. E então, para fazer uma longa história short, out of this public relations campaign, came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent in everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Ecuador, for many, many years, had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that we were going to have a truly democratic election. Jaime Roldo ran for office. And his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelmingly, by more votes than anybody who ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldo's, to corrupt him, to bring him around, to let him know, you know, okay, you know, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. You wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people that allowed him were the U.S. military, from a nearby base and some of the Ecuadorian military. when an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldo's. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. and, of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was, you know, one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, look, John, he called me Juanito. He said, look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries when they're independents and be free of this of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so leave me alone. Don't, you know, don't try to bribe me. It was 1981 and in May Jaime Roldos was assassinated and Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands. He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. in June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored Jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder, that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have gotten better and better and better. Then we come up with very recently what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president following a long line of presidents who have been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So, in 2002, the coup was staged which is no question in my mind, in most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say, this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people who do that in television and can make it look like it's the whole country and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough and the people were so strongly behind it that they overcame it. Which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq, actually, is a perfect example of the way the whole system works. So, we economic hitmen are the first line of defense. We go in and we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Tarihoz and Ecuador with Jaime Roldos, men who refuse to be corrupted. Then the second line of defense is we send in the jackals and the jackals either overthrow governments or they assassinate and once that happens and a new government comes in and boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. and we tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia but he wouldn't accept it and so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed but he knew the system. So in 91, we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein was going to come around. We could have taken him out of course at that time but we didn't want him. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us and that once we took out his military now he's going to come around. So the economic hitmen go back in in the 90s without success. If they'd had success he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. but they couldn't they didn't have success. The jackals couldn't take him out again so we sent the military in once again and this time we did the complete job and took him out and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we'd essentially destroyed which is a pretty good deal if you own construction companies big ones. so Iraq shows the three stages the economic hitmen fail there the jackals fail there and as a final measure the military goes out and in that way we've really created an empire but we've done it very, very subtly it's clandestine all the empires of the past were built on the military and everybody knew they were building them so the British knew they were building them the French the Germans the Romans the Greeks and they were proud of it and they always had some excuse like spreading civilization spreading some religion something like that but they knew they were doing it we don't the majority of the people in the United States have no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire that today there's more slavery in the world than ever before and then you have to ask yourself well if it's an empire then who's the emperor obviously our presidents of the United States are not emperors an emperor is someone who's not elected doesn't serve a limited term and doesn't report to anyone essentially so you can't classify our presidents that way but we do have what I consider to be the equivalent of the emperor and it's what I call the corporatocracy the corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations and they really act as the emperor of this empire they control our media either through direct ownership or advertising they control most of our politicians because they finance their campaigns either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations they're not elected they don't serve a limited term they don't report to anybody and at the very top of the corporatocracy you really can't tell whether a person is working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth so you know you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton and the next moment he's vice president of the United States or the president who is in the oil business and this is true whether you've got democrats or republicans in the office you have them moving back and forth through the revolving door and in a way as reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país o petróleo tem que ser nosso vamos agora assistir ao documentário produzido pela associação de engenheiros da Petrobras contestando os principais argumentos daqueles que defendem a alteração do barco regulatório do pré-sal a minha ideia é que realmente é algo urgente de ser votado a crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave a situação da empresa é extremamente grave e não é verdade que é uma crise conjuntural como outras estão acontecendo no mundo em função da queda do preço do petróleo mentira a crise a crise existe mas não é definitiva eterna e portanto estrutural desvalorização cambial abrupta inflação redução da demanda interna corrupção e suas consequências ao endividamento e ao fluxo de caixa da estatal são aspectos conjunturais contribuíram para a crise mas são passageiros a queda dos preços do petróleo o encerramento do ciclo de liquidez monetária pelo banco central dos Estados Unidos e a consequente valorização do dólar são aspectos conjunturais e internacionais que impactam toda a indústria do petróleo e não apenas a Petrobras os recursos fáceis de se produzir baratos acessíveis com baixo despêndio de trabalho e de capital não estão mais disponíveis o petróleo barato de se produzir não existe mais em média cada novo barril descoberto é mais caro de se descobrir e produzir do que um barril extraído em um campo maduro e decadente a primeira resposta da indústria do petróleo a essas restrições foi o endividamento e a prioridade às atividades de exploração e produção E e P são aspectos estruturais que valem para a Petrobras e para todas as companhias portanto a afirmação de que a crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave além de falsa é oportunista A relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras A dívida A dívida da Petrobras em barris de óleo equivalente em reais é aproximadamente 6 vezes a média das outras grandes empresas petroleiras do mundo Manipulação A dívida existe para investir e transformar as reservas em produção A dívida de hoje corresponde à produção de amanhã As outras companhias às quais se referem o senador têm dívidas menores porque suas reservas são também menores além de decadentes A Petrobras é responsável pela maior descoberta das últimas três décadas o pré-sal As multinacionais são empresas que desistiram do crescimento em seus países de origem e buscam países com reservas de petróleo além de políticos corruptos para se apropriarem das reservas através da criação de legislação petrolífera permissiva Suas reservas não alcançam 10% das mundiais e a produção é decadente há mais de 10 anos A Petrobras tem dívidas porque tem reservas significativas e por isso tem futuro A afirmação de que a relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras é manipulação para entregar nosso petróleo às multinacionais Refinarias mal feitas e subsídios foram responsáveis por prejuízo de 160 bilhões de reais a Petrobras Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento retenção dos preços dos derivados de petróleo o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais Diversionismo Oportunismo e desvio de foco Estamos tratando da lei da partilha na produção do pré-sal e do projeto de lei no qual o senador pretende tirar a Petrobras da operação única A AEPET condena a prática de subsídios que imputam ao caixa da companhia o ônus de uma política pública de preços que se adotada pelo governo federal deve ser arcada pelo tesouro Estima-se prejuízo de 60 a 80 bilhões de reais com a importação de derivados mais caros em relação aos vendidos no mercado interno A AEPET defende há anos que esses valores devem ser ressarcidos pela União ao Caixa da Petrobras Com relação às refinarias a AEPET alertou em seus votos nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Petrobras além de diversas cartas enviadas aos executivos sobre desvios e práticas lesivas à companhia Apontamos por exemplo os contratos de amplo escopo e a concentração do poder no topo da hierarquia corporativa como aspectos deletérios na relação entre os fornecedores de bens e serviços e a Petrobras Condenar os desvios recuperar os recursos punir os responsáveis entender as causas históricas e sistêmicas para não cair no falso moralismo e impérfidas soluções A AEPET assim como o Ministério Público Federal entende que a Petrobras foi vítima sendo assim como vítima não pode ser condenada com seu alijamento da liderança do pré-sal e assim novamente vilipendiada Foi loucura fazer acordo com Chaves com petróleo de outra natureza para a refinaria do Nordeste R-Neste Primeiro a loucura de fazer um acordo com Chaves um petróleo de outra natureza Diversionismo Diversionismo As refinarias em locais em locais que não cabiam Ceará e Maranhão A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar Para mim é um mistério como é que se pode fazer uma coisa tão errada Além do mais refinarias em lugar onde não cabiam como é o caso do Ceará como é o caso do Maranhão Enfim uma crueldade o que foi feito com a empresa Diversionismo O que o acordo com Chaves sobre a refinaria ocorrido antes da descoberta do pré-sal tem a ver com o projeto que tira a Petrobras da operação única no pré-sal A AEPET critica os critérios adotados para a alocação das refinarias assim como a forma como foram conduzidos seus projetos Entendemos que existem critérios econômicos e também aspectos políticos referentes ao desenvolvimento regional O tema é complexo não é razoável tratá-lo quando o que se debate é a revisão da lei da partilha do pré-sal Os argumentos são diversionistas uma manobra para desvio do foco Trata-se de uma cortina de fumaça para entregar a condução dos projetos a compra dos equipamentos dos serviços e o petróleo do pré-sal as multinacionais A sessão anerosa foi uma farsa porque a União não deu nem um centavo para a Petrobras O governo protagonizou também uma farsa com a Petrobras foi a famosa capitalização 75 bilhões de dólares na verdade não deu nem um centavo para a Petrobras o que ele deu foi a área de potencialmente com 5 bilhões de barris mas registrou isso como para o aumento de capital da empresa não deu dinheiro não é um dinheiro que a empresa pode trazer para o seu ativo e a partir daí financiar investimentos e tudo mais Mentira manipulação e diversionismo A EPET esclarece que na sessão anerosa a Petrobras paga determinado valor para ter direito à exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural O projeto da sessão anerosa prevê a capitalização simultânea da Petrobras o que corresponde a uma nova emissão de ações que são vendidas com o privilégio dos atuais acionistas inclusive a União Os recursos da capitalização servem para novos investimentos inclusive o pagamento da sessão onerosa A União trocou seu petróleo por maior participação societária na Petrobras capitalizada O processo de capitalização foi o maior da história e trouxe mais de 70 bilhões de dólares para a Petrobras investir no desenvolvimento do pré-sal A EPET reitera que não se trata de uma farsa é uma das alternativas legais que o governo dispõe para desenvolver os recursos do pré-sal Redução da produção planejada para 2020 Aí está a atual diretoria meio perdida já fez um plano de revisão de metas diminuiu para o começo da próxima década em 37% 1,4 bilhão de barris Manipulação e diversionismo Senador Serra não tente desqualificar a liderança da Petrobras no pré-sal por conta da redução da produção planejada para 2020 Todas as petrolíferas do mundo estão revisando seus planos postergando ou cancelando investimentos em virtude da queda dos preços do petróleo da recessão mundial com a diminuição da demanda por combustíveis além da elevação dos custos médios de exploração e produção Não cabe, portanto adotar esse critério para arbitrar quem tem ou não tem condições de operar no pré-sal Além disso acelerar a produção para 2020 com exportação de elevados excedentes não é muito inteligente Não há garantia de que o preço do barril já estará recuperado A afirmação de que a redução da produção planejada para 2020 desqualifica a Petrobras para operar no pré-sal enquanto qualifica as multinacionais é falsa manipuladora e diversionista O esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado A empresa não tem dinheiro para nada Não há a mais remotíssima sombra sopro de possibilidade do governo federal botar dinheiro na situação que o governo federal está E portanto o esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado Mentira Qual o esquema senador? A produção do pré-sal alcança mais de um milhão de barris de petróleo equivalente por dia em tempo recorde na vanguarda tecnológica na fronteira exploratória mundial em velocidade sem paralelo na história dos campos em águas profundas no Golfo do México ou no Mar do Norte Se o referido esquema diz respeito à produção do pré-sal a afirmação é falsa A Petrobras não tem e não terá recursos para garantir a participação mínima de 30% além da operação dos campos do pré-sal garantidas pela lei da partilha Então o pré-sal fica paralisado Na lei da partilha foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal única ou seja as outras as associadas não são operadores e que poria pelo menos 30% do investimento A Petrobras não tem esse dinheiro não terá não é uma conjuntura não terá dinheiro por muitos anos Então o pré-sal fica paralisado Mentira Afirmação profética apocalíptica e falsa A AEPET esclarece que a Petrobras descobriu o pré-sal com seus esforços a partir do seu conhecimento da bacia sedimentar brasileira assumindo riscos de centenas de milhões de dólares A descoberta pioneira se deu no campo de Tupi hoje altamente produtivo No campo de Libra devolvido pela operadora Shell à ANP e declarado não comercial a Petrobras assumiu a operação e também alcançou o pré-sal Em tempo recorde chegamos a um milhão de barris por dia A AEPET afirma com serenidade e firmeza que a Petrobras é capaz de liderar a produção do pré-sal e garantir nossa segurança energética na medida do interesse e do desenvolvimento nacional Meu primeiro objetivo com a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal é reativar a produção do pré-sal Meu primeiro objetivo é e era reativar a produção do pré-sal ou seja não apenas no campo já licitado mas que houvesse novos campos Mentira Reativar a produção do pré-sal senador A AEPET reitera que não cabe reativar a produção do pré-sal que cresce continuamente Os campos do pré-sal nos três primeiros trimestres de 2015 tiveram uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás o que representa 24% de todo o petróleo e gás produzido pela Petrobras Títulos de 100 anos com taxa de 8,45% ao ano é uma loucura com 7% ao ano duplicaria em 10 anos Ali vocês tem mais dados sobre a situação financeira da empresa A ADR da companhia caiu de 10 para 4 em setembro ela lançou títulos de 100 anos em 1º de junho com taxa de 8,45% por ano que é uma loucura uma taxa de 100 anos é uma loucura leva em conta que se a taxa for de 7% a dívida duplica a cada 10 anos Manipulação e Diversionismo O que o senador aponta ser um desastre foi relatado como um sucesso por diversos meios que cobrem o setor financeiro A captação foi de 2,5 bilhões de dólares mas havia disponível 13 bilhões o que desmente os catastrofistas e evidencia a capacidade de obtenção de crédito de longo prazo pela estatal Meu objetivo é patriótico produzir no pré-sal Mas meu objetivo qual é? Eu disse patriótico o que? Produzir no pré-sal Mentira se a pátria for o Brasil Quem vai produzir? Como e a que velocidade? Para atender as necessidades de quem? Em benefício de quem? Qual o país se desenvolveu a partir da exploração e exportação dos seus recursos naturais finitos por corporações estrangeiras? A EPET sustenta que devemos usar a riqueza do petróleo brasileiro para atendimento às nossas necessidades e alavancar o nosso desenvolvimento Promover uma indústria forte e diversificada com o máximo usufruto social Construir a infraestrutura para a produção das energias renováveis e preparar nossa sociedade para o futuro Se a pátria for o Brasil a afirmação é falsa O projeto não mexe na partilha e no conteúdo nacional Devem ter ouvido que é a acusação que vai terminar o método da partilha etc A gente vê Eu acho inacreditável ver as pessoas afirmando isso e é só pegar o projeto e ver que ele não altera método de partilha para mim deliberadamente Segundo não mexe na questão do conteúdo nacional Diversionismo O melhor do projeto é o que ele não faz A AEPET alerta que as multinacionais do petróleo condenam a política do conteúdo nacional A operação do pré-sal envolve a elaboração dos projetos a condução dos empreendimentos além da compra dos equipamentos e serviços Ceder a operação às companhias que são contrárias à política do conteúdo local é enfraquecer essa política pública É acentuar as contradições entre o interesse privado e o público até que a própria política seja revista mediante a nova realidade da internacionalização da operação do pré-sal Eu troco o ônus pelo bônus A Petrobras tem a preferência de operar os campos do pré-sal O projeto estabelece eu queria que todos prestassem atenção que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal ou seja ela fica livre do ônus e tem o bônus eu troco o ônus pelo bônus Mentira e manipulação 15 Estou apenas livrando a Petrobras de uma marra eu posso abrir outros campos para leilão e a Petrobras não é obrigada a entrar eu estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra Mentira e manipulação A AEPET elucida que a operação tem caráter estratégico e por isso as multinacionais estão tão mobilizadas em alijar a Petrobras da operação única Elas têm interesse em acelerar a realização dos leilões no pré-sal Buscam a propriedade do petróleo para a exportação para recuperar suas reservas e produção decadentes A operação única da Petrobras é o entrave para que alcancem tal objetivo Se a lei do senador Serra passar no Congresso as multinacionais direcionam seu lobby para o Ministério de Minas e Energia ao Conselho Nacional de Política Energética ANP e a Presidência da República para acelerar a realização dos leilões visando obter elevados excedentes para exportação A AEPET coerente com sua história na defesa da Petrobras e do petróleo para a maioria dos brasileiros está envidando todos os seus esforços para que este projeto de lei não passe O regime de concessão a partir de 1997 foi muito bem sucedido Capital estrangeiro nós temos três métodos hoje em andamento de produção A concessão que foi a partir de 1997 que foi um método muito bem sucedido mentira e diversionismo 17 a produção aumentou uma enormidade entre 1997 e 2002 e a partir daí desacelerou Confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos a produção aumentou uma enormidade eu acho que duas ou três vezes no período de 1997 e 2002 e em 2012 perdão perdão no período 97 e 2002 e a partir daí desacelerou Manipulação e diversionismo A EPET esclarece que qualquer campo de petróleo seja concedido partilhado ou sob monopólio para ser desenvolvido e entrar em produção precisa entre oito e dez anos de trabalho e investimentos Não se pode medir o sucesso do regime de concessão adotado em 1997 pela produção alcançada entre 1997 e 2002 As consequências da concessão em termos de produção poderiam ser avaliadas a partir de 2007 A aceleração da produção entre 1997 e 2002 se deve ao regime do monopólio que foi quebrado em 1997 É apenas capital estrangeiro como tem nas concessões Naquela seção vendida que a Petrobras que entrou como aporte de capital do governo é uma área que é da Petrobras A outra que é da concessão tem capital estrangeiro já tem capital estrangeiro já tem empresas não importa se muitas ou se poucas e também não é argumento dizer eu não quero ter empresas estrangeiras porque elas não entram pior que pode acontecer é não entrar se fosse esse pudim cobiçoso delicioso que se pinta eles poderiam entrar mas também pode não entrar é apenas uma abertura para isso não há nada especial nesse assunto é capital estrangeiro como tem teve na área de concessões e tem ainda diversionismo quanta candura para se referir ao capital estrangeiro sim senador é tão somente o capital internacional em busca da propriedade do petróleo brasileiro para exploração para obter lucros máximos no curto prazo para contratar serviços e bens de seus países de origem como fazem no Iraque na Nigéria em Angola e em outros países é apenas a isso a que a EPET se dedica para que não aconteça também no Brasil os recursos do pré-sal para a saúde e a educação podem apenas substituir os impostos atualmente destinados a essas áreas o dinheiro que vai do petróleo para a saúde entra na vinculação constitucional ele apenas substitui aquilo que deriva de impostos ou outros tributos Diversionismo 20 para a saúde e educação receberem mais recursos é preciso produzir mais no pré-sal meu projeto abre essa possibilidade quando esses recursos são arrecadados depende do volume de produção se eu não produzo eu não arrecado então ser contra abrir uma possibilidade de investimentos no pré-sal é ser contra a saúde e a educação manipulação e diversionismo poderíamos indagar mas se os recursos do pré-sal podem apenas substituir os outros porque produzir mais no pré-sal significaria mais recursos para a educação a EPET considera que o Estado brasileiro é refém do sistema financeiro e prioriza o serviço da dívida em detrimento de suas responsabilidades constitucionais existe risco de a renda petroleira ser transformada em acumulação financeira por meio do sistema da dívida a lei da partilha não evita esse risco muito menos o projeto do senador ou a volta ao regime das concessões a solução seria a auditoria soberana da dívida pública mecanismo previsto na constituição e tema de comissão parlamentar de inquérito CPI que identificou diversos indícios de ilegalidade e ilegitimidades além de sinais de fraudes na formação e multiplicação do endividamento público brasileiro o argumento de que a Petrobras produz mais barato é tolo agora tem um argumento que é tolo e insignificante do ponto de vista de comparar que diz não, não a Petrobras produz mais barato que as multis mentira a Chevron foi protagonista de um dos maiores desastres ambientais no Brasil quando explorava um poço de 1,2 mil metros de profundidade na bacia de campos foi estimado vazamento de até 4 mil barris por dia houve suspeitas se a companhia americana buscava alcançar o pré-sal foi noticiado que a Chevron tinha sondas capazes de buscar petróleo a 7 quilômetros de profundidade sendo que o poço em que houve o acidente era raso de 1,2 quilômetros as camadas de pré-sal situam-se entre 5 e 7 quilômetros a Chevron quando operadora do campo de Libra o devolveu à ANP declarando que não era comercial o mesmo campo onde mais tarde sob a operação da Petrobras foi alcançada a camada do pré-sal os fatos evidenciam que a Petrobras explora e produz mais barato mais seguro e melhor eu defendo reajuste automático dos derivados eu defendo um sistema de reajuste de preços automático que a empresa não a Petrobras não possa ser usada como instrumento de política econômica diversionismo a EPET entende que a política dos preços dos combustíveis deve ser tratada em conjunto com as políticas energética e econômica trata-se de arbitrar a distribuição do excedente petroleiro entre os consumidores e outros agentes da economia em suma entendemos que a política de preços não deve prejudicar o caixa da Petrobras mas iniciativas podem ser tratadas no rol das políticas públicas do governo o tema foge ao objeto do debate que o senador Serra não fala mas a EPET destaca O senador Serra não falou da importância geopolítica e estratégica para um país ter o controle sobre o destino de sua produção de petróleo ao introduzir ao introduzir um ente privado e estrangeiro na exploração de seu petróleo o país está abrindo mão da possibilidade de usar a garantia de fornecimento de petróleo a curto e médio prazo como um argumento de comércio e convencimento internacional Serra também não falou da tendência natural das empresas estatais terem maiores cuidados com o meio ambiente que as empresas privadas por estas priorizarem tanto o lucro O que aconteceu com a Chevron em Frade é revelador Esta empresa economizou tanto nos investimentos que tornou o projeto inseguro resultando no conhecido acidente Pelo mesmo motivo a Petrobras consegue retirar mais óleo de um campo que empresas privadas que visam uma produção rápida para maximizar a rentabilidade apesar de comprometer a retirada total de petróleo do campo As empresas privadas tendem a realizar a chamada produção predatória A RPET sustenta que o melhor para a maioria dos brasileiros é ter a Petrobras na liderança da exploração do pré-sal na condição de operadora única do pré-sal do pré-sal